Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esta make com produtinho novo da Natura, eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosos, a Natura fez dois trios de sombras da linha Faces, tá? E eu me atrasei um bocadão pra falar com vocês, gente, porque quando eu comprei os negocinhos tudo pra falar da Natura, eu esqueci dos dois trios lá, tá? Então assim, foi erro meu mesmo, né? Então tem dois trios de sombras novos, que é o Rockin' Red e o Orange Chow's. Chow's. Eu odeio que as marcas coloquem nome em inglês, gente. Elas deviam colocar nome em português, nome BR, né? Então ó, nesse vídeo a gente vai fazer o Orange, que é essa paletinha aqui. Eu já tô com o rosto totalmente feito, sobrancelha, pele, tudo feito, tô com iluminador, blush, tudo. Pra gente poder fazer rápido. Então tá aqui o trio de sombras, tem três cores. Ó, a gente tem um marrom bem escuro, esse aqui. Ele é um marrom, tá gente? Quase preto. Esse aqui é um laranja, coralzinho. E um pérolazinha, tá? Ele é um bronzer, na verdade, isso aqui, né gente? Não é bem um pérolazinho, mas não é tão escuro, ele é mais claro. Então a gente vai fazer uma make bem rapidinho. Vou começar com um tom mais escuro. A gente já vai passar aqui no canto externo e subindo pra pálpebra, esfumado. Ó, gente, deixa bem esfumadinho. E um pouquinho mais marcado aqui no canto externo, tá? Mas eu vou deixar não tão marcada as sombras. Vou vir com um tom mais claro, a gente vai marcar o canto interno aqui do olho. E venho com o tom laranja e a gente vai passar aqui assim. Ó, gente! Vem? Vou voltar com o tom escuro. Vou passar aqui bem em teocidos inferiores e vou esfumar. Amor, se você quiser, você pode fazer um delineado aqui, vai ficar legal. Mas eu não quero usar um delineado, tá? Então eu vou usar a máscara Volume Boom da Natura. Ó! Gente, eu machuquei meu olho. Eu vivo machucando meu olho agora, gente. Mas é impressionante. Vou usar com vocês o Batom Velvet da Natura. Esse aqui é o Laranja Alvorada. Então vamos passar. Música Vão, está prontinho a nossa make a May, ó. Música Gente, mano, amores! Vamos falar do trio de sombras, né? É um trio, ou seja, vem três cores, né? Então a gente tem um marrom mais escuro, um coral e essa cor que é meio um pérola, meio um bronzer. Mas ele se encaixa super bem com esse coral, tá? É... Dona Natura disse que as sombras são... Que eles mudaram a fórmula, na verdade, né? Essa fórmula agora, ela é mais pigmentada. É... Pelo contato que eu já tive com as sombras da linha Faces da Natura, realmente a pigmentação está bem melhor, tá? É... Não é nossa, uau, que pigmentação maravilhosa! Por exemplo, aquela sombra que a gente falou da Natura, a última que eu falei com vocês, que é a Mais 12 Colors, a pigmentação dela é maravilhosa, né? Então essa aqui, comparada com aquela, ela é menos pigmentada, tá? Ela tem uma pigmentação ok, média, não é aquela, o nosso walk pigmentado, ok? Então, ó só, ó, gente, mas dá pra ver cada um dos tonzinhos, mas não é uma sombra muito pigmentada, ok? Ela tem uma pigmentação média, uma pigmentação boa, não maravilhosa, extraordinária, certo? Ah, abaixo disso já não dá pra usar, tá, gente? Já fica assim, ruim, certo? Amores, temos aqui a sombrinha, ó, tem essa tampinha transparente, que eu gosto muito, e aqui tem as três cores, a gente tá na luz natural, então a gente tem esse marrom aqui, bem mais escuro, a gente tem esse coralzinho lindo, gente, é muito lindo, e esse tom aqui, que apesar de ser um bronzezinho, um perolazinho, casa muito bem com esse coral, essas três cores, ó. Bom, gente, eu achei que a pigmentação tá melhor, tá? Esse coralzinho aqui, por exemplo, a pigmentação eu achei muito boa, em questão de esfumar e tal, se você não deixar muito concentrado, ele não fica tão pigmentado, inclusive no olho, mas a fórmula eu achei bem melhor mesmo, tá? É um trio de sombras baratinho, vem três gramas, ou seja, cada cor dessa aqui tem uma grama só, então assim, é pouquinho, tem que ser uma coisa que você vai usar, mas pra carregar na bolsa é muito bom, eu gosto dessa embalagem transparente pra você pegar, e essa parte aqui, gente, não abre, tá? Então se você carregar na necessaire, não vai dar probleminha. Então, essa sombrinha aqui, ela tá custando agora R$27,90, mas eu tinha pagado o valor de lançamento, porque a dona Laiane esqueceu lá no meio das coisas que eu tinha que falar com vocês, e enfim, foi ficando lá e eu me esqueci totalmente, tá? Depois eu vou falar com vocês da Rock in Red, vou mostrar pra vocês as cores dela também, mas pelo contato que eu tive antigamente com sombras da Natura Faces, realmente a fórmula e a pigmentação está bem melhor, tá? Só que ainda não está perfeito, né, gente? Ainda tá deixando a desejar, mas pelo preço e a linha Faces normalmente é um pouquinho mais barato. Eu gosto dos batons mates da Natura Faces, por exemplo, porque pra mim não deixa nada a desejar e o preço é muito bom, mas na sombra, comparado com o que era antes, melhorou, mas ainda tá longe de ser perfeito. Certo? É a minha opinião. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada! Beijo e até a próxima! Maravilhosas! Muito obrigada por assistir até aqui, mas quer deixar o seu like que me ajuda bastante. Se você quiser que eu teste algum produto específico, coloca aqui nos comentários, tá? Beijo, beijo, minhas lindas! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!